Olá, sou o Gigo Blues e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da semana. Hoje eu vou falar de uma parceria muito bacana com o meu grande companheiro de som lá de Londrina, do Paraná, Thiago Galelli, compositor, instrumentista, guitarrista e vamos fazer uma versão de Dustin The Wind. Mas para isso não se esqueça, se você não é inscrito no canal, vá lá, se inscreve, aciona o sininho para receber todas as novidades e ficar por dentro de tudo que rola no canal, ok? E todas as dúvidas, tablatura, desse som e de outros, falando sobre o curso, tem curso aí de gai que está rolando com preço muito bacana para você aprender quem é iniciante e para quem não é. Então entra aqui na Bios na descrição que vai ter tudo que você precisa, tá ok? Então tá jóia, então vamos lá. Dustin The Wind é uma música da Boda Kansas, né? Eu já falei aqui no canal sobre. Só que o que acontece aqui? Nós fizemos uma gravação e eu fiz uma versão com a gaita, né? Numa introdução e lá naquele meio onde tem o solo de violino, né? Sempre pensando naquela ideia e tal. Para que copiar aquela ideia do solo, como tentar fazer igualzinho do violino, se eu posso explorar alguma sonoridade de gaita? Também tem isso, né? Que é bem interessante. Ah, é isso, eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? Para afinação que o Tiago colocou no violão. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir essa versão aí? Manda ver aí, Tiago e Diego. Eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? Eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? Eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? Eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? Eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? Eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? Eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? Eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? Eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? Eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? E aí Eu vou usar a gaita em Mi bemol, ok? Nothing is forever but earth and sky It fades away And all your money won another minute by The cinder wind All we are is the cinder wind But us in the wind All we are is the cinder wind But us in the wind All we are is the cinder wind All we are is the cinder wind All we are is the cinder wind You can see the cinder wind All we are is 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 the cinder wind Aí lá para o meio da música O que eu fiz, o que você arranja É igual o da música É o violão e a voz Então eu fiz essa introdução E depois entra aquelas partes do violino Que é muito interessante Porque vai aqui Tacou de novo Então eu tenho um bend aqui no 3 Quer ligar o que eu faço Bem gritado, bem choradão Vamos ver de novo Essas ligadas de som É muito bacana Quando a gente pega uma articulação do ar Que você já está no aspirado Você pode aproveitar esse glissando Para deixar ligado Ok? Curtiram? Então é isso aí Muita saudade aí, Tiagão E outra, galera O cara toca muito Dá aula Tem um canal muito bacana Então está aqui também Na descrição Vou deixar o link aí do Tiagão Para vocês poderem curtir Ok? Gente, muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo